Boa tarde, meus amigos, povo brasileiro, comendador Leandro Antônio Sininho. Domingo, dia 13 de março, mais uma festa Fora PT, organizada por movimentos cujo objetivo é manter o Foro de São Paulo, manter a palhaçada. Como é? Eu sempre falo e sempre vou falar que eu apoio todo e qualquer movimento que leve as pessoas às ruas. Você que vai à rua, você tem que ficar bem claro para você, para a sua família, que você está indignado, você está chateado, você está pé da vida e você quer mudanças. Isso é importante. Não vai para a rua para festejar, entendeu? Não vai para a rua para tirar fotinho, selfie, dizer eu fui. Eu quero ver todo mundo de cara amarrada, quero ver todo mundo gritando Fora PT. Vamos mudar esse país, vamos apoiar a Polícia Federal, quero ver as pessoas apoiando a Polícia Federal, quero ver faixas Fora Comunismo. Porque o impeachment, se vocês estudarem o processo de impeachment, na época do Collor e agora, vocês vão perceber que esse impeachment não vai acontecer, que esses movimentos para o impeachment são apenas massa de manobra do Foro de São Paulo. O Lula vai preso? Vai. A Dilma vai se estrepar toda? Vai. O importante, gente, que o sistema socialista cria o quê? Idiotas úteis. O Lula é um idiota útil e a Dilma é uma idiota útil para o sistema socialista comunista. Se o Lula for preso, vai mudar alguma coisa no país? Não. Ele vai preso. Se a Dilma renunciar ou for impeachment, vai mudar alguma coisa no país? Não. Eu já disse isso há um ano atrás. Quem manda no país é o Foro de São Paulo, na união de 114 partidos de esquerda. Lula e Dilma são apenas idiotas úteis do sistema, igual esses professores universitários, igual esses caras da CUT, MST, mesma coisa. Por que você acha que colocaram um analfabeto como presidente? Por que vocês colocaram de novo, pela segunda vez, uma analfabeta como presidente? Porque se coloca alguém com capacidade mental de raciocínio, não permitiria isso. Tem que ser idiota útil, tem que ser retardado mental, que os dois são. Então, Lula vai preso, a Dilma não vai ser impeachment, é possível que ela renuncie, mas esse impeachment não vai acontecer, podem ter certeza disso. O que nós temos que mudar agora, nossa postura, já falei isso, outros já falaram, nós não somos intervencionistas, sabe? Nós somos anticomunistas, como foi em 64, entendeu, gente? Nós temos que clamar, o Brasil não será uma nova Cuba. Nós temos que clamar, vamos lavar esse país a jato, que isso veio do doutor Marcelo Itagiba, delegado da Polícia Federal, o ideal dele, frase dele. Isso que o país precisa, lavar o país a jato, com atitudes reais em favor do povo brasileiro. Defender os políticos que já estão aí, sabe? Nós temos uma meia dúzia que nós sabemos que estão defendendo a nação. Não são todos eles corruptos, não são todos eles que não prestam. A grande maioria, sim, nós sabemos que abobados, mas tem aquela meia dúzia lá no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa do seu Estado, que esses, sim, esses precisam ser apoiados, porque estão defendendo o povo. Não posso citar nomes, porque são várias pessoas, mas vocês sabem quem eles são. É só quem está defendendo o povo e quem não está. Não são pelas palavras, são pelas atitudes, tá certo? Eu quero ser o mais curto possível, mas demora um pouquinho, porque às vezes é muita coisa para falar, e eu também tenho meu tempo, também é curto para poder fazer esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Dia 14 nós temos outra manifestação, no Fórum Barra Funda, pela Justiça Federal, pelo apoio ao juiz Sérgio Moro. E dia 31 de março nós vamos ter também a comemoração pelo contra-golpe de 64. Mas eu falo sobre isso dia 31, depois, numa outra ocasião, que nós estamos planejando isso aí no Brasil todo. São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul já estão confirmados, mas os locais a gente fala depois. O importante agora é dia 13, ir para as ruas sempre, não é só dia 13, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, enfim. E entender essa situação do país, entender que se o Lula for preso não muda nada, se a Dilma renunciar não muda nada. O sistema político, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, todos eles trabalham ao favor da ditadura de esquerda, do socialismo opressor, no final o comunismo, pau na tarraqueta de todo mundo. Dentro das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da reserva, há generais, coronéis, enfim, pessoas que estão com a pulga atrás da orelha, que realmente estão vendo que não são palavras, são atitudes, e todas as atitudes do alto comando das Forças Armadas são para apoiar, defender a implantação do que nós combatemos em 64, do que eles mesmos combateram em 64. Há um movimento dentro das Forças Armadas que eu vou aqui incitar um pouco mais. O General Mourão convocou a luta patriótica. A luta patriótica sempre é pela lei e pela ordem. A nossa luta patriótica é pela... Pela... Meu celular está acabando a bateria. A luta patriótica é pela... Manutenção dos poderes democráticos. Quando nós falamos de uma intervenção das Forças Armadas, nós não queremos uma ditadura de esquerda ou uma volta de uma ditadura, que isso não procede, ninguém é retardado aqui. Retardados são os de esquerda. As Forças Armadas são meros moderadores da democracia. O que nós queremos numa intervenção das Forças Armadas é que seja feita uma limpeza, novas eleições, dentro da democracia. É isso que nós queremos. Como o alto comando, ele está comunizado, isso é nítido, público e notório, porque é só ver as assinaturas aí de toda a implantação do comunismo nesse país, há um movimento de insurgência que precisa ser incitado o mais rápido possível. Então, os senhores generais da Ativa e da Reserva, que estão aí observando todo esse, todos os dias, o que vem acontecendo dentro da política brasileira, vocês que sabem o que aconteceu em 64, como eu sei, o que foi combatido. Nós, o povo brasileiro e vocês, militares, não podemos deixar isso andando do jeito que está. Amanhã, amigo, acabou. Amanhã, sua casa não vai ser mais sua, não é isso, seu emprego acabou. Vocês estão sabendo da UFA, senhores militares, da União das Forças Armadas, da América Latina? O Exército da Pátria Grande? Se informem, senhores militares, que não estão sabendo disso. Vocês vão fazer parte do Exército, do Exército Comunista, entendeu? Vai ser um Exército só, dos 10 países aí, membros do tal Foro de São Paulo, meu amigo. E amanhã ou depois? Por que vocês acham que as fronteiras estão abertas, hein, para qualquer um? Por que vocês acham que era implantar o islamismo como religião obrigatória? Por que vocês acham que roubam o país, a torta e a direita? Para onde vai esse dinheiro, meus amigos? Para onde está indo? Está sustentando o quê? Correto? Então, senhores militares da Ativa e da Reserva, convoco-os para a insurgência. Eu sou um brasileiro nacionalista. Nós não podemos permitir que esse país vire Cuba, assim, se transforme numa URSS. E a URSS já existe, chama-se URSS, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que já está aprovada pelo Congresso. Vocês estão acompanhando isso? Acompanhem, se informem, em nome de Deus. Gente, Brasil acima de tudo, acima de nós, só Deus. Senhores militares, mais uma vez, a luta patriótica pela lei e pela ordem. Não custa nada pegar um general desse, colocar na parede, correto, e dar voz de prisão. Leiam o Código Militar, artigo 31, 41 ou 51, lesa a pátria. Foi feito em 31? Em 1931 foi feito isso? Se não me engano, é isso? Ou 35? O capitão deu voz de prisão para o general? Eu estou equivocado. Se informem aí também, que eu posso ter equivocado quanto à patente desse militar. Mas foi dado voz de prisão, puseram o cara para fora, puseram o alto comando comunista para fora. É o que precisa ser feito agora, para pôr o alto comando comunista para fora. Aliás, não são todos do alto comando, porque nós conhecemos as regras militares. O militar obedece, mandou, obedeceu. Mandou pular da ponte, pula. A gente sabe como é. Mas acorda, amigo. Entendeu? Acorda, porque amanhã vocês vão ter que dar tiro no povo brasileiro, como aconteceu na Venezuela, na Bolívia, na tal das Farc. Você sabe que a UFA vai se unir às Farc, está nos acordos da ONU Sul. Imagina, guerrilheiros. É isso aí. Fora os 21 mil soldados russos vindo para cá, qualquer um pode falar, não, porque acabou o socialismo, a Rússia capitalista. Não é não, gente. Eles são socialistas. São comunistas. Entendeu? E o objetivo deles, do comunismo, realmente, é destruição de tudo. É o que a gente sabe. Destruição dos valores, da pátria, da família e tal. Esse vídeo vai ficar muito longo. A mensagem já foi dada. Obrigado. Um beijo para cada um de vocês. Nos encontramos dia 13. Então, em São Paulo, na Avenida Paulista. Até mais, povo.